olá pessoal aqui quem fala é o alife dona administrador do site hacker inocente e hoje eu estarei aqui tirando a dúvida de vocês de como bloquear o control mais o c da página do seu blog então vamos lá pessoal vou mostrar aqui meu blog que está dando uma olhada caso queira dá para fazer uma visita lá internet também é lenta hoje pessoal caso do cantazinha passar vou pausar a rádio aqui que vai começar a tocar aí pessoal daqui é meu blog aqui tem várias coisas aqui como vocês podem ver ó tem um monte de coisa aí pessoal beleza então vamos ao que interessa primeiramente você vai no painel do seu blog você vai lá no painel do seu blog vou aqui nesse daqui que é o meu blog de teste você vai em design clica em editar html aqui você dá um control f ah lembrando pessoal o código eu estarei deixando na descrição do vídeo beleza você dá um control f e pesquise pela procura pela palavra e essa daqui pessoal você procure por essa palavra e aí você dá um espaço e corre o seguinte código pessoal e olha o seguinte código o culo beleza aí você vai apagar esse daqui pessoal se reage e vai pesquisar pela outra palavra que é essa pessoal o que é isso aí aí não achou por causa do coisa que você vai fazer pessoal você vai apagar esse aí achou achou você dá um espaço e cole esse código aqui pessoal e aí você fecha esse negócio aqui pessoal aí tá pronta esse primeiro se dá um visualizar você dá um visualizar aí 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 não tem nada no meu blog não tem nada não vai ter como eu fazer o teste aqui pessoal por causa que não tem nada isso daqui eu fiz para fazer o teste mas garanto que não de vocês vai dar certo beleza pessoal aí depois de você ter visualizado e dá um salvar modelo não salvar modelo e é isso aí pessoal lembrando se gostou da videoaula comente beleza pessoal fui comente e e